Olá pessoal, essa é uma semana para a gente prestar muita atenção, e isso porque a gente tem dois posicionamentos planetários que podem ser muito complexos, muito problemáticos. O primeiro deles a tensão entre Mercúrio e Plutão e o segundo a conjunção de Marte com Nó do Norte em Ares. Já já eu traduzo do português, do astrologuês para o português, mas além desses aspectos a gente tem alguns outros que a gente precisa estar atento e lá para o final da semana algumas oportunidades. Bora conversar sobre isso? No vídeo de hoje, portanto, eu falo sobre as perspectivas astrológicas para o período que vai de 13 a 19 de maio. Bom, sejam todos muito bem-vindos para quem acabou de chegar no canal. Eu sou Aline Macari e você está no canal da Astróloga no YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações das publicações que sobem para o YouTube de segunda a quinta-feira. Além disso, acompanhe também a Astróloga nas várias redes sociais, acompanhe todo o trabalho, as informações, inclusive de atendimento no site, e a gente se vê um monte no Instagram, arroba aastróloga, simples assim. Bom, vamos começar pelos movimentos lunares? A gente está vindo de uma lua nova na semana passada, que foi uma lua nova no signo de touro, começou no dia 8 e vai até o dia 14. Para quem não acompanhou esse início de uma nova lunação, eu deixo o vídeo para vocês, para vocês saberem de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo. Eu ainda estou com aquela voz de papo, estou fazendo um esforço muito grande para me apresentar da melhor maneira possível para vocês, mas vamos lá que a gripe foi forte. Bom, nessa semana a gente vai ter, portanto, mais dois dias aí de lua nova e a possibilidade de coisas novas e bacanas pintando na vida da gente, novos projetos, situações inéditas, iniciativas que ainda podem ter um bom crescimento e uma boa colheita lá na frente, na lua cheia em Sagitário, no dia 23 de maio. Então a gente está plantando agora para colher lá na frente. Se você ainda não assistiu, portanto, o vídeo, assista, tá? E esse é um novo ciclo que pode nos surpreender com algumas novidades, porque tem urano em jogo, tá bom? E que pode falar para a gente sobre surpresas em se tratando de trabalho, de economia, de finanças, de grana, de ganho de recursos e de relacionamentos amorosos. Do meio para o final da semana, entre os dias 15 e 22 de maio, a gente tem a lua crescente. Portanto, tudo que a gente plantou na semana passada, do final de semana até agora, no comecinho dessa semana, a gente vai ver de 15 a 22 de maio crescendo, tá bom? Portanto, quem semeou novas intenções poderá vê-las ganhando força a partir de agora. Um momento que privilegia especialmente pessoas que têm aspectos importantes em touro, nativo de touro ou aspectos em touro. E eu acho o seguinte, que essa é uma lunação que tem algumas características do tipo amor, amorosidade e criatividade, que podem funcionar muito bem dentro desse combo de lua nova e de novo projeto de lunação. Essa semana tem um outro aspecto, que a conjunção já está vindo do final de semana, a conjunção de sol com urano, de 11 a 14 de maio. Talvez alguns já tenham percebido algo nessa direção. Aqui a gente está falando do sol, a consciência solar, como o planeta, que é o planeta do plot twist, de reviravoltas. Portanto, a gente não pode esperar por previsibilidade, segurança e algo que a gente possa contar como certo. Aqui a gente tem virada, aqui a gente tem surpresa, não tem jeito, tá bom? Portanto, mudança, surpresa e disrupção estão aí no meio de nós e vai até o dia 14. Isso pode incidir especialmente sobre temas taurinos, que tem a ver com finanças, relacionamentos amorosos, trabalho e família, tá? Pra quem não tem medo do acaso, aliás, uma outra palavrinha que eu acho que tem a ver com urano, não é só plot twist, é acaso. É quase como uma brecha divina em que o destino não está todo escrito. Quando urano está em jogo, tem uma reviravolta que está fora de contexto e eu acho interessante que, às vezes, não é só algo negativo. Podem ter reviravoltas que sejam interessantes se estivermos abertos pra isso também, sabe? Bom, nessa semana a gente tem dois aspectos com a Vênus. Daqui a pouco eu falo sobre os aspectos mais barra pesada da semana, aguenta aí. Mas tem dois com a Vênus que vale a pena a gente prestar atenção. A Vênus é o planeta, a deusa e o princípio psicológico que fala pra gente sobre os nossos relacionamentos, os mais próximos, os amorosos e a nossa lida com grana, com recursos, tá? Entre os dias 12 e 14 de maio, ela vai estar fazendo um sextil, um bom aspecto e rápido com o Saturno em peixes. Isso aqui dá pra ela um certo discernimento, principalmente em se tratando dos encontros, com quem eu estou me encontrando, né? Que relacionamento é esse? É muito bom quando o céu nos ajuda a perceber com mais clareza quem está diante de nós e quem somos nós diante do outro. Portanto, vamos aproveitar. Nessa semana a gente tem um planeta que muda de signo e isso me preocupa. A gente tem a entrada de Mercúrio no signo de Touro e ele vai ficar neste signo durante os dias 15 de maio e 3 de junho. Mercúrio é o planeta mental das viagens dos estudos, é o planeta corriqueiro que faz com que a gente se conecte com pessoas e resolva um monte de coisas, outras coisas, né? Serviços, enfim. A gente resolve um monte com Mercúrio. Durante esse período, em Touro, ele vai agir da maneira taurina. Portanto, estabilidade, previsibilidade, preocupações com coisas sérias, estáveis, concretas, preto no branco. Uma figura muito especial tinha Mercúrio em Touro, ninguém menos que Sigmund Freud. Essa é uma configuração que traz estabilidade, mas também criatividade e beleza. A questão é que logo quando dá entrada de Mercúrio em Touro, ele começa a fazer uma quadratura com Plutão e a gente nem precisa que Mercúrio esteja propriamente em Aquário para começar a desenvolver uma treta com Plutão. Portanto, vamos aí para o próximo aspecto, que para mim é o primeiro mais tenso da semana. Essa tensão entre Mercúrio e Plutão acontece, portanto, entre os dias 17, perdão, 15 e 17 de maio, com a entrada em Touro, mas mesmo antes ele já pode se manifestar, tá bom? Aliás, seria interessante que vocês vissem ou revissem o vídeo sobre Plutão retrógrado em Aquário, porque é com esse cara que Mercúrio vai esbarrar durante essa semana. Então, deixo o vídeo para vocês, se foi feito na semana passada, é um dos movimentos de maior alcance, mais longevos, mais importantes do movimento. Então, prestem atenção, tá? Bom, nesta semana, entre os dias 15 e 17 de maio, mas pode começar um pouco antes, existe, portanto, sinal de tensões e dificuldades. O posicionamento sugere revelações, presta atenção, vai sair dos porões de Hades, mentiras, revelações, ocultações, tá bom? Traições, não sei se disse, digo de novo, seja na nossa vida privada ou na nossa vida pública. Este posicionamento pode trazer à tona verdades muito desconfortáveis com relação a relacionamentos amorosos e também com relação às situações familiares, situações dentro da família que a gente não tinha noção de que estavam de uma determinada forma e, de repente, o negócio se revela, tá bem? Mas também pode se tornar uma máquina de mentira numa escala que a gente não viu. Você tem um monte de gente falando que a gente está vivendo um momento super tenso, principalmente em se tratando dessa tragédia no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que tem um monte de fake news, um monte de mentira atrapalhando o processo. Essa semana podem acontecer dois movimentos. Um, essa máquina de mentira aumenta e muito. E dois, ela se revela. A gente vai descobrir muito mais sobre quem, como, por quê, quais são as intenções dessa situação, que não é apenas o desejo de atrapalhar o processo. No atrapalhar o processo, tem gente que está perdendo a vida por conta de mentiras. Portanto, mentira mata. Quem propaga mentira tem que ter essa noção e tem que dormir muito mal à noite, com peso na consciência, porque é sobre isso, é disso que se trata, tá bom? Como eu escrevo, também há a possibilidade de revelação de uma prática que, para além de prejudicar milhões de pessoas, tem a intenção de privilegiar alguns grupos. Essa semana, a gente pode ter isso muito mais detalhado, revelado. Vamos prestar atenção nas notícias dos próximos dias? Bom, o segundo posicionamento, que para mim é super problemático, a gente tem que prestar muita atenção, é a conjunção, uma união de Marte com o Nodo Norte em Ares. Aqui a gente está falando de ninguém menos que Marte, o Deus da Guerra. Eu sempre falo para vocês, vamos olhar para Marte, que a gente vai entender os conflitos. Na conjunção do Deus da Guerra com o Nodo Norte, que é quase uma seta que direciona para a gente, é quase uma seta de destino, que vai acontecer entre os dias 14 e 19 de maio, a gente pode ter aqui o signo do conflito que nos inclina à discórdia. Ou seja, todo e qualquer conflito que já existia pode se potencializar e pode se multiplicar muitíssimo. Essa semana, essa é uma semana para que os conflitos do mundo, sejam os conflitos na periferia da sua cidade, no nosso país ou em outros lugares do mundo, ganhem uma imensa proporção. Como eu escrevo, eu teria muita atenção aos senhores da guerra. Há vários nomes, entre eles Vladimir Putin, entre eles Benjamin Netanyahu, Kim Jong-un e inclusive do Irã, Hebraim Raizi. Vamos prestando atenção? Vamos ver no que acontece? Nos próximos dias, infelizmente, muito sangue pode ser derramado. Eu diria que Ares, nesse caso, está sendo aplaudido pelas forças do destino. Bom, tem duas questões que eu queria colocar aqui. A primeira delas, que a gente já está esperando há muitos meses, a invasão de Rafá, que é o último lugar, digamos assim, da faixa de Gaza, que espera por praticamente uma destruição maciça. Eu não tenho a menor ideia de como as pessoas que vivem em Gaza estão conseguindo sobreviver. Não é nem morosidade, né? A total inação de todas as pessoas e organismos internacionais que fazem nada até agora, né? Na semana passada, ao que os notícias indicaram, Hamas teria aceitado um cessar-fogo, algum tipo de negociação. Parece que os israelenses não toparam. E essa semana existe a possibilidade das coisas esquentarem muito mais. A questão é a seguinte, a gente está cada vez tendo menos notícias do que está acontecendo na faixa de Gaza, porque na semana passada, o governo de Israel tirou a Al Jazeera, que é a TV do Catar, tirou a cobertura do país e também da faixa de Gaza. O Al Jazeera é o maior veículo de comunicação de massa do mundo árabe. Se você tira, portanto, um veículo que estava ali acompanhando, você perde as informações que estão ali. Então eu acho muito engraçado, inclusive como jornalista, que está muito na moda falar mal de jornalista e do jornalismo. E eu tenho as minhas críticas também. Também já trabalhei em grandes veículos de comunicação, a gente também pode conversar sobre isso muito abertamente. Há muito o que criticar, falar e melhorar. Mas vocês não têm noção do que é um lugar sem um jornalista, sem um jornalismo presente, porque ele é elemento que salvaguarda a democracia, porque ele é um olho que enxerga e compartilha uma visão possível de denúncia. Então esses lugares que não têm mais um veículo de comunicação importante como Al Jazeera ali, deixam a gente completamente cego do que está acontecendo ali. E existem propósitos para tornar o mundo cego, porque assim você pode fazer muito mais sem que seja, digamos, punido, condenado ou criticado isso em vários lugares do mundo. Nesta ocasião, na ocasião, na situação de Israel de Gaza, a gente tem cada vez menos informação. Então a gente se guia, inclusive até mais, pelos posicionamentos planetários, porque a gente está numa situação... A gente está numa situação... Os cegos, a gente tem pouquíssima informação dali, porque vem pouquíssima imagem dali. Vamos ver o que vai acontecer essa semana? Acho que vale muito a pena a gente prestar atenção, não apenas neste conflito, mas em outros conflitos pelo mundo, ok? Inclusive conflitos menores, conflitos muito mais próximos da gente. Bom, lembra que eu falei da Vênus, que estava em bom posicionamento mais para o meio da semana? Começo e para o meio? Do meio para o final, ela já vai ter um posicionamento complicado, que é uma conjunção com o Urano em Touro entre os dias 15 e 19 de maio. Se no começo da semana a gente estava se vendo, se percebendo mais estável, mais sensata, do meio para o final, a Vênus vai preferir dar um cavalo de pau, como eu escrevo no texto. Na união com o planeta do plot twist, relacionamentos e finanças podem ganhar um tom de grande imprevisibilidade, mas também pode apontar novos caminhos antes obstruídos, que a gente não estava enxergando. O Urano tem essa capacidade, tá bom? Em vários momentos é o pé na porta de Urano que nos liberta de algumas coisas importantes. Bom, o último aspecto da semana, que para mim é importante, relevante, e é um aspecto auspicioso, que vai no final da semana, rola no final da semana, é a conjunção do Sol com Júpiter no signo de Touro entre os dias 17 e 20 de maio, aproximadamente. Aqui a gente está falando de sorte, de expansão, de possibilidade de negócios, de repente um convite, alguma coisa que vem de fora, e se tratando de Touro, pode sim ter a ver com trabalho, sim com expansão, sim com crescimento na carreira, ok? Mas também tem a ver com inspiração, com clarividência, capacidade de enxergar melhor as coisas, com mais clareza, e uma profunda conexão interior. Quem sabe essa possa ser um período de boas oportunidades para a gente, e de abertura de caminhos. Vamos apostar, tá bom? Atenção também ao que diz a justiça do país e dos países, porque Júpiter, que é o senhor da justiça, das leis, está em jogo. Na pior dessas manifestações, seria interessante a gente tomar cuidado com o desperdício, em Touro a gente gasta mais do que a gente precisa, e com a Soberba. Enfim, moçada, tentando resumir isso tudo aí, trazer um sentido. Essa é uma semana que traz oportunidades, se a gente souber aproveitar. No restante do tempo, eu teria muita atenção com o que acontece, na tensão de Mercúrio com Plutão, e na tensão, na conjunção de Marte com o Nodo Norte, ok? Bom, se existe uma coisa bonita na temporada taurina e na lua nova que a gente ainda está vivendo, é amor e criatividade, portanto, que sejam elementos que venham a nos transformar, ok? Desejo a todos uma ótima semana. Se esse é um vídeo que traz para você uma luz para os próximos dias, por favor, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Este é um material, este é um material de consulta, portanto, guarde consigo, salve com você. E aí, durante a semana, você volta aqui e fala, poxa, o que ia mesmo acontecer na quarta-feira, na quinta-feira? A Aline falou, então guarda aí com você, para ser assistido nos próximos dias. E, a partir de amanhã, a gente vai entrando de maneira mais esmiuçada em alguns desses posicionamentos planetários. Combinado? Beijo carinhoso, uma baita semana para todos nós. Deixe seus comentários cá embaixo no nosso Espaço de Terapia Coletiva, que é para a gente trocar um monte. Comentários odiosos seguem a regra do canal, eles não vão fazer parte da nossa comunidade, que a gente converse de uma maneira respeitosa uns com os outros. Uma baita semana a todos, que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Amém. 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 Amém.